Um salve pra você que chegou no meu canal, né? Reacts do Udi Samorim. Se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que me dar o canecinho. Cês é feio demais, doido! Cadê que tem um bafo de bosta do cara? Seu canal, irmão, coloca de onde que você tirou o conteúdo, meu parceiro, tá? Bota lá, bota meu canal, bota meu Instagram também pra dar aquela moral, porque, pô, tô trazendo conteúdo pra vocês, traz um hypezinho pra mim. E segue o Udi Samorim lá no Instagram, Udi Samorim, bochecha da 9FF, tropinha. Na telinha pra vocês, Claudio Tuzinho contra Eagle X. É isso, minha tropa, é isso. De um lado, ele, a lenda, o Eagle X, 360, perfeito. Você falou pipoca, né? Pipoca. Do outro lado, Tuzinho, 13 anos, afimose ainda, né? Tá ali com ele, vamos ver o que vai dar, minha tropa, vamos ver lá, hein? Vamos ver essas lendas aí, Eagle X, tá aqui do outro lado, deserto Eagle na mão dele. Tuzinho também, que sou deserto Eagle. Tuzinho, não tem 12 pra ele, ele pode ser um pouco imprimido, mas ele mostra que ele troca com a 12, velha. Tá ligado? Eagle X, olhou, observou. Tuzinho, tão indo pelo mesmo lado, os dois. Tuzinho já sabe que ele tá por ali, não sei o que tá acontecendo. Tá aí nos dois, pelo mesmo lado, é disso que eu tô falando. Bala, gelo, Eagle X, muito veloz, muito rápido. Tuzinho lá em cima, olhando pra cara do Eagle X. Bala, tentou subir os capas, não bota a gente, botou gelo, bota a gente na cara dele. Meu Deus, o que é isso? NOOOOOO! Meu Deus, que capa! Não dá, irmão, que isso? Esse moleque é de outro mundo, irmão. Não, presta atenção, eu vou falar a primeira coisa que eu vi aqui de erro aqui. O Eagle X tava economizando gelo e ele tava dando muitas caras, né? E o Tuzinho tava mais em cima, não é isso? E sabe que se vacilar com o meu, né, meu Fimosezinha, ele esbagaça, não pode vacilar, tem que ficar ligeiro, vai ser bagaçado, é isso. Tuzinho correndo atrás do seu inimigo, vamos ver. O Eagle X já pôndo o geninho. Tuzinho puxou essa desgraça de 12, mano. 12 velha na mão do Tuzinho, tá? 12 velha. E Desert Eagle, bala no próprio gelo, um pouco puto, nervoso. Com a vida, essa criança tá um pouco rebelde. Olhou, vai tomar aí, puxou de um lado, puxou de outro, vai tomar suas que dói. Poxa, sumiu o gelo do nada ali, que porra é essa? Lá vem pulando, e gelo, e gelo, e pula, e porra, e tu dois, um pouco adequado, bala. Nada, ninguém acerta ninguém, um X1, muito feio, não tem como. Eu quero ver bala no corpo, puxadão, gelo na cara do seu inimigo. Olhando pro lado, olhando pro outro, Tuzinho, atrás do gelo. Mentira, Desert Eagle, na mão dele, tosada, muito insana. O outro tinha que ruxar, tropinha. Ele tinha que ruxar, né, porque tá de tosada. Pau, meu Deus, eu vi um capa. Eu vi dois. Eu vi um dano vermelho. Eu vi um dano vermelho ali, viu, puxixi? Eu acho que contou e não saiu, mano. E não saiu, porque ali, do jeito que tava, tinha que ser um bocão, né? Puzinho e o X vai pro lado, um X1 insano, 1x0 aqui pro Puzinho. Essa criança desgraçada, não é isso? MVP da NFA, jogou um NFA, a primeira que jogou foi MVP, se eu não me engano. Em todos os X1 dos cria que participou, esbagaçou. Esbagaçou muito, não tem como. A criança do sangue muito frio, né? Isso eu acho que ele não tem coração. Não fica nervoso com nada. Olhou, Igor X, botou a cara, a caixadinha, botou um gelo muito rápido, sabe que pode tomar. Cozinho, na cara, não aberta. Agora deu pra um gelo. Igor X, agora tá ruxando. Que porra de X1, o feio da desgraça. Eu gosto de ver ruxadão, bala no corpo. Meu Deus, o que que é isso? Eu ainda prefiro o X1 do Dan, quando é que vai, é isso? Diz que eu tô me falando, o corpo. Diga o X ali no Puzinho. Agora vai ruxando igual Satanás. O Zinho, a doze é o Puzinho. Eita, puta! Cuidado, pequenininho, essa criança vai morrer. Vai morrer, criança. Saíram, o Jardão, dozado na montanha. Eles vão atirar esse jogo, porque a doze é violenta, a doze é forte. A doze é forte, a doze é forte. A doze é forte, eu falei. Meu Deus! Eu falei que eu ia virar. Putz, 500kzão na live, não dá, irmão. Compartilha a live, divulga essa desgraça aí, fila da Puzinho. Compartilha, meu parceiro. Segue a nós no Instagram, segue aí a live do Bochecha, é nós. Tamo junto, é nós, hein. Coisa boa, coisa boa. Que isso? Mano, eu jurei que ia dar egoístico, porque ele encaixou um capa muito rápido, pulando do gel ali, mano. A doze é muito forte, mano. Mas não dá, mano, essa doze é desgraçada. O Igor puxou. O Igor puxou a doze também. Vai dar bom. A minha próxima hype camp vai ser proibida essa doze também, mano. Não tem como, tá muito forte ela. Muito violenta. Lauditu aqui. Essa lentazinha. Gelo. Desertivo na mão dele, doze nas costas. Tá ligado? Vê de bocão, o Igor X poderia ter tomado, mas botou um gelo bem rápido ali. Tuzinho já tá pelo lado esquerdo dele. Ele olhando pra um lado e pro outro. Gelo na cara do Tuzinho, ruxando igual o satanás. Ele tá com a mesma arma, hein, tropinha? Tô zado. Nossa, cara. Eita, acertou também. Nooo! No coco, não! Coco, essa arma no coco é muito violenta. Minha tropa não tem como. Tuzinho consegue levar, fazer 3 a 0 no Igor X. Os 360... Você falou pipoca? É isso. O X aqui. 371 de dano, né? Amassando muito, não é isso. Bala, coco. Irmão. O que que é isso, cara? Os Fimozizinha da Loud já tá na live aí. Tudo torcendo pelo outro Fimoz, né? O jogador Fimoz. É isso, vamos ver. Gelo. Gelo aéreo aqui do Igor X. Um pouco oprimido, um pouco nervoso. Não sei o que tá acontecendo. O que lá vem o Tuzinho? Eita, já tomou a desgraça! Lá vem o Tuzinho! Eita! Deu! O Igor! É isso. O Igor X acaba de estragar o coração do Tuzinho. O Tuzinho, o Tuzinho, o Tuzinho. Liga, 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 o Tuzinho. Liga, liga, o Tuzinho. Liga, 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 o Tuzinho. Liga! Hã? Liga! O quê? Liga o 9-2 Samu aí. O Tuzinho tá sem A, porra. O Tuzinho tá sem A, liga. O 9-2 Samu. Não dá, Samu. O Samu não vai conseguir resolver. Ele já morreu. Não dá. Morro, tropa. Morro. Não tem como. Igor X aqui com essa 12. Duas 12. Ele tá com duas 12 agora, tá? Cara, agora ele apelou. Agora ele apelou. Tuzinho com uma 12 nas costas. Uma Desert Eagle na mão dele. Não é isso? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ruxadão de Samu. Tô gostando de ver os dois com 12. A coisa que fica feia na 12 é porque a maioria dos tiros é peitão. Peito de um lado, peito pro outro. O Tuzinho conseguiu encaixar um capa na outra partida. Vai tentar nesse também. Bala, coco, não, gelo na cara do Igor X. Nossa Senhora! Meu Deus! Bala, coco! Tuzinho, 4x1, pra cima do Igor X. Tuzinho acabou de me mandar mensagem aqui e falou que tá muito fácil. Não tem como. Irmões, não dá. Esse moleque é do outro mundo, cara. Irmões, tropinha. O Bach falou que ele tava treinando, viu, bochecha? Não, mas ele... Putz, esse moleque, ele não gosta de perder, cara. Não, ele tava treinando de 12 velha. Ele tava treinando de 12 velha, ele falou. Né? Porque ele joga de 12 nova. Mas ele tava treinando de 12 velha. E tá aí o resultado aí. Muita bala no cuca aí. Olhou pra lá, olhou pra cá. E o X tem que fazer alguma coisa. Olha, 67. Tirou 67. 67 ali, um peitão. 67 no peito ali. Putz, confia no 600k hoje? 600k não. Pode divulgar aí que é 600k. Olhou. Tuzinho. Cadê? Onde tá? Divulga. Tuz, firmosa aí. Tampuzinho que é nóis. Gelo na cara dele. Onde tá? Tuzinho. Olhou. Eu gosto. Esse dois tá pegando 12. É porque eles ruxam. Vai ruxadão que a arma tem que troca de perto. Tem que ser de pertinho. Então, ele vai ruxando. Gelo na cara do seu inimigo aqui. O Tuzinho. Cadê o Igor? Um pouco oprimido do outro lado. Não tá ruxando também. Igual o satanás. Vai pra um lado, vai pro outro. Dá uma bala que nem sai. É umas balas que nem sai, trofim. Eu não entendo como ele faz isso. É tão rápido. É bala, gelo. No caneto dele. Não tem como. Cadê Tuzinho? Atrás do caminhão aqui. Pegando um ponga. O outro tá onde? Tá aqui. O Igor X. O Xando. Não sabe onde tá o Tuzinho. Mas botando muito o gelo pra não ser. Pega de surpresa. Tá na direita aqui. Botou o gelo agachando. Tuzinho já sabe onde tá seu inimigo. Tá indo pro lado do outro. O Jardão insano. Pau, pau. Tentou dar dois peitão. Não conseguiu. Onde tá o Igor X. O Jardão agora. Pau, tomou. Um ponga. Nossa, deu um capa. Um capa aqui. O capa do Igor tá miado. Tá indo, correndo atrás dele. O Tuzinho, meu Deus. Vai tomar, meu Deus. Vai tomar, meu Deus. Mano, eu jurei que ele ia tomar delay de pulo ali, cara. Eu também achei. Mano, não tomou. Eu também jurava que ele ia tomar um delay de pulo. Mas não sei. Essas desgraças tem alguma coisa que faz que tudo é vantagem pra eles. Tudo é vantagem, minha tropa. Não tem como. Os caras sabem de tudo. Todas as manhãs do jogo, os caras sabem, né? Essas lendas aí. Tuzinho. 2x12 nas costas dele. O Igor X apelou agora pra ter 40. Não é isso que eu acho que a arma aqui ele joga, né, minha tropa? Então, vamos ver aqui se vai dar uma melhorada. 5x1 aqui pro Tuzinho. Amassando muito. Se o Igor X tá tomando 5x1 do Tuzinho, porque eu não posso tomar 6x1 do Black. É isso. Vamos lá. Vamos ver. Vai pra um lado, vai pro outro. Tuzinho chão demais. Agora o Igor X vai jogar um pouco mais adequado, porque ele tá com 12. Bala, 6 de dano. Tuzinho, nem vem nada. Bala agora, o cocão de novo. Até fez um pouco. Deixa eu ver quantos de dano aqui. 700 de dano, Tupinha. Fez apenas, né? 50 de dano a mais do que o Igor X. Mostra o dano, mostra o dano, mostra o dano. Mostra o dano aí. 50 de dano aí, essa lenda. Rapaz, minha tropa muito bom, não tem como. Caraca, mano. Não tem como. Eu não sei se é o Tuzinho que tá muito bom ou o Igor X, né? Que tá muito ruim. Eu não consigo, né, saber. Eu, sinceramente, não esperava por isso. Você, Utsu. Não, eu esperava um jogo mais acirrado. Mostra o Utsu, mostra o Utsu aí, mostra o Utsu. Pelo menos um 6x4, né, minha tropa? Eu esperava pelo menos um 6x4 aí, não vou mentir pro 6, um 6x5. Tanto de um lado quanto de outro. Não torcendo pra ninguém, nem do Tu, nem do Igor. Mas de um lado ou de outro, eu esperei um 6x4, 6x5. Ou o Igor X ganhar, ou o Tu ganhar, porque os dois jogam muito. Agora, 6x1, o mesmo placar meu contra o Black, eu não esperava, né? Tá ligado. E lembrando que na primeira partida eu fiz 4 rounds, né? Eu não queria falar não, mas eu sou obrigado. Vamos esperar um tempinho aí, vamos esperar uns 2 minutinhos aí pra eles, sei lá, tomar uma água, se recompor. E vamos aqui aos comentários, tropinha. Eu, sinceramente, eu também não vou julgar o Igor, porque ele chegou agora da rua. Não deu nem tempo dele comer, já foi jogando. Acho que é a primeira do dia dele, tá ligado? E, mano, a primeira do dia é sempre o suco. A primeira do dia é o suco. Às vezes não tá com a senha, vocês viram ali que ele tava dando uns pulos em vão, uns pulos errados. Mas é isso, tropa, é isso. Mas é isso aí. A galera tá falando que aqui no nome do tuzinho tá aparecendo um controlezinho, tá ligado do mouse? Aí no nome do Igor não tá, não. Acho que ele tá no mobile. Ah, não, é porque tem uma configuração agora que esse cara tá usando, né? Aquele novo Blue Stakes também não aparece. Tem outros emuletos também que não aparece mais o controle. O novo Blue Stakes não aparece. O novo, mais atual, né? Que algumas pessoas estão usando, que é as pessoas que jogam soltando a seta o tempo todo, né? Tipo da Cruz e tal, esses caras. A maioria estão usando. E tem outro emulador que não aparece. Não é isso? Mas é isso. Vamos lá, Hudson. Então, segundo round? Vamos lá. Pode iniciar. Pode iniciar. Pode iniciar. Renatinho tá no controle. Mais um X1, segundo round. Primeiro round deu o tuzinho. E na nossa telinha, tropinha, na nossa esquerda, nós temos ele. Laude tuzinho. Um moleque, um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada. Do nosso lado direito, o homem da acessibilidade perfeita do 360 perfeito. O homem que é exaltado em todas as cidades do Free Fire, Igor X. Ele que tem uma arma própria. Putz, eu já vi cara que tem personagens próprios, como a Locke, mas eu nunca vi um cara que tem a sua arma própria. Qual é a arma própria dele? A Desert Eagle. A dele? É mesmo? É dele, é dele. Ah, é mesmo, Desert Eagle. Só faltou um X no final. Mas vamos ver aqui, se ele usa Desert Eagle. Usou não, ele não usou. Ele não conseguiu clicar. Não, ele tomou. Ele não conseguiu clicar. Tuzinho, comeu o cu dele. Comeu o cu dele, meu irmão. Deco X jogando muito. Ó, eu vou falar pra você. O Ico X tá jogando mal hoje. Ele não joga assim. O Tuzinho não é tirando o método Tuzinho que joga muito também. Mas hoje o Ico X tá parecendo mó baile falido. Não tem como. Não sei o porquê. Não é isso, droga. É isso. Meu Deus, Tuzinho jogando muito capa, coco, gelo na cara do seu inimigo. É isso aí. Tuzinho puxando já aqui. Porque tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Tá parecendo que ele tá jogando contra mobile. Ico X no meio aqui também. Ele deu uma travada no gelo agora. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas deu uma travadinha no gelo. Deu uma travadinha, travadinha. Deu, deu. Grande. Não foi pequena não. Foi grande mesmo. Coisa errada aí. Não sei o que que é também. Vai lavar o Tuzinho. Nossa. Uma dosada na mão já o Tuzinho, viu? Desert Eagle na mão dele. Ele botou um gelo. Caralho, se o Tuzinho atira ali, o cavo poderia ser certeiro. Porque o Ico X tá dando os pulos de iniciante, mano. Eu não dou esses pulos. Eu não dou esses pulos aqui que o Ico X tá dando. Ele tá... Eu queria fazer emotes. O Tuzinho queria sentar na cadeira. Ah, não, 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 não. Eu não percebi, mas eu percebi. Ele ia fazer emotes sentando na cadeira. Pau, tomou. Duas de 57 no toco. Ico X, pau. Tá travadão o Ico, viado. É isso. Sai na trás. Corre na trás. Eita. Mais bala. Meu Deus do Tuzinho. É o capé do satanás, o demônio. Sai nessa criança do satanás. Vai. Vale a desgraça! Meu Deus do que é isso? Tuzinho tá jogando demais, mano. Mano, esse moleque tá... Mano, o que é que aconteceu com... Mano, ele tá num nível surreal, cara. Não tem que dar jogando de vale. Não dá, irmão. Mano, era só um tiro no peito pra terminar de matar. Não precisava dar capa ainda não. Tu é doido, Utsu? 2 a 0 pro Tuzinho aqui, jogando muito essa criança aqui. Hoje, X1, né? Tem que respeitar. E com o X, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com ele. Cadê o nosso Igor, velho? Cadê o nosso Igor, velho? A cabeça dele é muito menstruada hoje. Já ia tomar já, ele tá sem ponte também. Vai pra um lado, vai pro outro. Tá vindo o Tuzinho todo, o louco. Pá, botou. O Igor X pega mais uma vez aqui a sua 12, né? Ele pega a sua 12, mais uma vez. O Tuzinho também com a 12. Só desiste o Igor na mão. Gelo na cara do Igor. Vai pra um lado, vai pro outro. Olhou, observou. Pau, vai dar. Não, não deu. Agora vai dar. Ah! Caraca, botou a bandeira. Botou a bandeira no cu do Igor X. A bandeira, ele meteu o cu da bandeira no rabo do Igor X. Não tem cu. É forrozinho, trono. É forrozinho, velho. 3x0. 3x0. Não tem cu. Rapaz. Meu. Putz. Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de psicopata, mano. Eu não imaginei. Eu não imaginei isso, não. Eu tava e o Igor X tá ruxando, tá? Tuzinho tá vindo doido também. Porque tá muito fácil. Puxou mais uma vez sua 12. Vai pegar. Vai pegar. Botou o gelo. Movimentação muito rápido ali. Cadê o Igor X? Não pode dar as caras. Tuzinho tá um demônio na Desert Eagle também. Não tem como. Não tem como. 3x0. Tuzinho aqui olhando pra cá. Vai fazer emote. Vai fazer emote. Falei. Ele fez emote. Eu falei que ele ia fazer emote. Eu falei. Fez emote. Mas já pulou. Gelo na cara. Vai fazer mais emote, eu acho. Vai fazer mais emote. Ele hoje tá um emotista do caralho. Olhou pra um lado. Não quis fazer. Desert Eagle na modelo. Igor X. Putz. Um minutinho. Putz. Um minutinho. Um minutinho. 30 casinho pra pegar 600k e bater o nosso recorde. Tropa. Eu confio. 30k. É hora. Vamos compartilhar porque é 600k hoje. 600k. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Se não bater 600k não vai ter mais x1 dos cria não. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Mano, tem que bater 600k. Vai bater mais. Se o Igor X fizer pelo menos uma partida, bate até mais do que isso. Mas o difícil é ele fazer. Vai pro lado. Vai torcer muito rápido aqui. Não tem como. Meu Deus do céu. Pau, pau. Ah, que graça. Esse moleque é o... Meteu o bandeirão no rabo. Péio. Mano, e o Tuzinho dando a cara com o Tuzinho pulando. Ele não tá droppando gelo. Ele não tá droppando gelo. Caraígo X amassando 121 de dano. 121 mentira. Mentira. 121 de dano mentira. Caralho, mano. É mentira isso? É sério? Vai. Só olha, filho. Só olha só. Caralho. Não tem como, mano. Não tem como, Antropa. Amassando muito. Amassando muito. 121 de dano, velho. Igu X gelo na cara dele. Mais gelo. Já foi aqui. Meu Deus do céu. Olhou, observou. Tuzinho ruxando demais. Igu X tá muito oprimido ali no meio. Pelo amor de Deus. 4x0. Não tem como. Não tem como. Mais gelo. Gelo pra um lado. Gelo pro outro. Olhou. Vai tomar. Meu Deus do céu. O que é isso? Igu X. Bala. Gelo. Não bala. Não tô vendo. Só tô vendo gelo. Tuzinho. Então não precisa falar. Cachadinho. Tuzinho tentou estrefo. Uma baila ali. Não conseguiu. Tuzinho ruxando agora. Sua tosada nos seus cortes. Exército também na mão dele. Quase ia tomar ali. Quase o Igu X. Toma. Gelo. Mais gelo. Pau. Gelo. Meu Deus. Não tem como. Bala de 17 no peito do cu. Mais um de 17 no peito do cu. Tuzinho vindo igual o satanás. Mais um demônio querendo comer o caneco do Igu. Igu tá indo ruxando. Pau. Gelo. Faz graça. Mais pau. Mais gelo. Tá vindo doido. Todo. Tuzando louco. Tá olhando pro seu inimigo. No meio. Bala. Gelo. Onde tá o Igu X do outro lado. Tuzinho tá vindo doido. Gelo na cara do Igu X. Falta de respeito. Meu Deus do céu. Gelo. Olhou pro lado. Bala. Pouco. Agora Igu X. É agora Igu X. Gelo. Pouco. Mais pouco. Não. Feito. 14. 28. Doido. De dano. Com dois tiros. Tá vindo. Tuzinho. Rilando o kit aqui. Vai deixar rilá. Deixou rilá. Deixou rilá. Trofinha. Faz rilando dois kit. Gelo vai vim agora. Sabe que o Tuzinho. Quando tá corrida full. É uma desgraça. Porque vai ruxando. Bota. Tá vindo agora. Recuando. Todo louco. Igu X. Vindo doidão também. Louco. Parece que tá com problema. De cabeça. Indo pra cima do Tuzinho. Desse jeito. Tuzinho. Olhou. Observou. Duzentos de vida. Duzentos de vida pro Igu X. Igu X agora vai ruxando. Tuzinho. Já conseguiu se recuperar. Putzinho. Seiscentos. Cadani Mutsu. Que estraça. É isso. Eita porra. Ele voltou. De zero ele não toma. De zero ele não toma. Seiscentos. Cazão. Tropa. Muito obrigado. Chuva de coração no chat. Tropa. Eu tô organizando isso aqui de coração. Pra vocês terem um conteúdo foda. E vocês tão tendo. Quem tá curtindo. Manda coração. Você que é da Conselho da Laude. Manda coração verde. Você que não é. Manda coraçãozinho vermelho. E ó. Tropa. Tamo junto. Muito obrigado. Batemos mais um recorde na Nimo. Tamo junto é nóis. E quem não segue. Já segue aí tropinha. O Guchecha na Nimo TV. Tamo junto é nóis. Gelo pra um lado. Gelo pro outro. Igu X. Consegue fazer um round aqui. Boa. Muito bom. Bala no peito. Gutozinho. Gelo. Na cara dele. Tá vindo. Boa. Igu X. Insano. Boa. Igu X. Puxou. Volpimentação. 12. Tá descarregada. Tá conseguindo carregar agora. Vai ter que carregar. O Tuzinho não quer. O Tuzinho sabe que tá descarregada. Não queria deixar carregar. Agora vai deixar. Vai carregar. Carregou a 12 aqui. Igu X. Vamos ver. O Tuzinho ruchando igual o Satanás. Agora o demônio. O Tuzinho só esperando. Não tá ruchando também. É isso que eu gosto de ver. É isso. Meantropa. P40. Dosada. No mundo. Capa. Boa. Igu X. Jogando o Pino agora. Parece que voltou. Acordou. Mano, se o Igor dar a cara ali, ele ia tomar uma pedrada, velho. O Tuzinho tá ali só esperando pra dar no corpo dele. Eu vi, mano. Olha, olha. Caraca, ele afetou a capa de longe. O Igor X acho que voltou. Eu acho que ele voltou. É isso. Movimentação do Igor X, né? Isso é 30 perfeito de gelo na cara dele. Tá indo o Igor X. Igor X, Tuzinho. Igor X, bala, gelo. Bala, gelo. Não, bala não. Agora sim, não. Nossa senhora! Encaixou bem. Encaixou bem, Zão. Muito bem, mano. Voltou. Será a volta do Igor X? Será que ele vai voltar com tudo, meu parceiro? Não dá. Movimentação, bala no coco, gelo. Na cara do seu inimigo, o Igor X. Voltando agora, essa lenda. Essa lenda bagaçando. É disso que nós estamos falando. Trocação, insana. Tuzinho contra o Igor X. Tava 4x0, 4x2. Tropa, quem confia na virada do Igor X? Digita amém, irmãs. Irmãs, chate. Amém, irmãs. Amém. Amém, amém. Eu falei pro Igor X fazer umas partidas. Que aí dava tempo pra live divulgar mais. Tá indo o Igor X mais uma vez. Fala. Feita aí, sem ver de frente. De um raio. Ela tá fechou o Cristo. Boa, cocão. De um lado. Peito do outro. Tuzinho fechou lá. Não tem como. Olhou, observou. Tuzinho tá rilando. Tuzinho tá rilando, né? Tá ligado? Tomou um capão ali. Muito insano. E Buxi já tá jogando demais. Meu Deus, só falta. Parece que tava sem a senso. Agora voltou essa lenda aí. Tá lá de um lado, vai pro outro. Gelo recuando. Enquanto Tuzinho tá ruxando. Olhou. Tuzinho pulou. De cima aqui da paradinha. Que eu não sei como é que é o nome. Botou um gelo pra encanar seu inimigo. Encanou mesmo. Tu pegou um pestalhado. E o X tomou uma bala no peito ali. Que rancou metade da vida. Meu Deus do céu. Que desgraça é isso? Lá vem Tuzinho. Não vai deixar rilado. Deixou rilado. Rilou primeiro. Já rilou o capo e colete. Muito bom. Gelo na casa do Tuzinho. Tuzinho só esperando. Vai pro lado do bala. Nossa, mano. Como que ele... Ele não deu nenhum capa, mano. Ele não deu nenhum capa, velho. Não deu nenhum capa. Nenhum. Não entrou nenhum capa, velho. É que não. Ele batou um pau. Eita, batilou muito. Mais metade da vida. Gelo. Boa, gelo. Gelo pra um lado. Gelo pro outro. Mais gelo. Agora sim. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Boa, gelo. Tuzinho na esquerda. Olha que isso, mano. Tá vindo doido. Tá vindo doido. Tá vindo doido. Vai ruxar. Olhou, observou. C fechando os dois. Tá rilando. Não, Tuzinho tá com 200 de vida. O cara já tá com quase 200 de vida aqui. Nossa senhora! Igor X agora tá com demônio no couro, irmão. Fiquei capeteado pra essa segunda partida. 4 a 0 já tá de volta. Caracas! Tuzinho, Tuzinho. Se o Igor X ganhar esse round... Vai ficar uma coisa linda. Vai ficar uma coisa linda. 700k é real. É real, é real. 700k é real. 600, quase 650k na live, mano. Se divulgar, 700k é real hoje. Se todo mundo compartilhar nos stories, se todo mundo botar no WhatsApp, no grupinho lá, mano, já era. Vai ser um bagulho louco, ô. É isso. Vou até fazer uns stories aqui, que eu não fiz stories hoje, no meio da trocação. Calma aí. Foda-se. Não vou narrar. Vai ter... Eu vou, eu vou. Bora lá. Tuzinho já vem aqui segurando a sua bichona grandona. Tá ligado? O moleque é pequenininho, mas ele é diferenciado. Ele é grandão. O Igochis tá jogando mais na cautela agora. Não tá encaixando uns capas da hora, o Igochis. Tá insano, Troquinha. Tá insano. Os caras são bons. Não tem como menosprezar, dizer que ninguém é melhor que ninguém, porque eles são todo mundo bom. O Igochis tá ali atrás do gelo. Tuzinho já começou a ficar mais tranquilo. Já tá jogando mais cauteloso, porque viu que o Igochis meteu três rounds seguido. E o Tuzinho começou a ficar sem dinheiro. O Tuzinho só tem agora 100 pila. Enquanto o Igochis já tá com 9.200. O Tuzinho precisa de um round aí pra poder manter o dinheiro de comprar duas armas, porque ele só tá com uma. Igochis tá de MP40, tá de 12. O Tuzinho tá ali ainda atrás do gelo. Não vai ruxar. O padrão do Tuzinho é padrão rush. Vai pra cima. Come caneco. É o padrão firmose, mas ele não tá assim. Ele tá mais na cautela. Tá jogando mais tranquilo. Tá esperando o Igochis vacilar. É certeza que ele vai esperar o Igochis vacilar. E ele vai pra cima. Ele ficou puto, ele ficou puto. Ficou puto, assume. Tá indo o Igochis aqui, olhando pra um lado. Meu Deus, já tá dentro da casa. Ia tomar, hein. Ia tomar ali um Tuzinho. Tuzinho dentro da casa. Agora o Tuzinho tá vendo que o Igochis tá diferente. Tomou o Tuzinho. Tomou no peitão. Metade da vida foi essa 12. É o capeta. Pior do que é, mano. Trégua, trégua. Deram uma trégua pra rilar. Olha o Riland. Uma 12 tá pior do que a outra, bochecha. A 12 nova tá perdendo pra essa 12 velha, mano. Não tem como. Tá muito, muito forte, cara. Muito forte. Igochis aqui, 12 velha na mão dele. Tuzinho também, 12 velha, Igochis. Tem a P40 também pra trocação. Caraca, mano. Nossa, empatou. 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 É isso. 4x4. Não dá. 4x4. Uts, a galera digitou o Amém. O Amém é real, irmão. É real. Bagaçando muito o Amém aí. Tá fazendo a diferença. Deixa eu abrir aqui a live. Jogando demais. Jogando muito aqui o Igochis, tropa. Jogando muito essa lenda. Jogando muito. Surreal o que está acontecendo hoje. Caralho, meu amigo. Igochis voltou. Igochis está na ativa, meu parceiro. Empatou. De 4x0, 4x4. E olha o que eu falei. Ele já está ali. Nossa, caralho de capa. Caralho, não prepare. Não tem como. Tuzinho, não prepare. Eu comi o rapo. Oprimido. Ele comi o rabo dele muito. Não é isso? Amanhã são só dois jogos de mobile e dois jogos de emulador. Não é, Bochecha? Bochecha? Eu botei no lugar errado. Correu, Bochecha morreu. Não, voltei, voltei. Você é que eu vou falando aqui. Amanhã são dois jogos de emulador e dois de mobile, não é? É, amanhã é bem menos. Amanhã é bem menos. Dá para colocar o jogo do Fatal para amanhã, viado, também. Pode ser. Pode ser. Nós queremos ver o moleque jogando com tudo, mas queremos ver o moleque jogando com tudo, hein? Pode ser, pode ser, mas vamos ver. Vamos marcar. Nossa, eu vi, mano. Tem 40 na mão dele. Bala, cadê? Um peitão ali. Um pouco miado cada um. Não consigo trocar de personagem. Tem que vir aqui. Pronto, agora eu consegui. Troquei aqui de personagem. E o X de um lado. Tuzinho do outro. E o X tem que ganhar essa partida e ganhar outra para levar para terceiro round, tropinha. Terceiro round hoje. Hoje está 1x1. Está 1x0 para o Tuzinho. Agora está 5x4 para o Tu. Nessa segunda parte, se o Tuzinho levar, já era para o Igor. Já era, minha tropa. Não tem como. É isso. É isso, minha tropinha. Jogando demais aqui. O Igor X nessa partida. Só que ele já acordou um pouco tarde, eu acho, né, minha tropa? Acordou um pouco tarde. Pode ser o fim para ele aqui nessa última partida aqui. Ou não. Ou não. Bala. Olhou. Tuzinho. Está vindo doido. Insano. O louco. Essa lenda. Observando o seu inimigo. O gelo. Recuando. Agora não. Ruxando. Observou. Olhou. Nada. O que foi que está acontecendo? Ninguém sabe. Bota uma música aí. Bota uma música aí. Gelo. O outro. Bala. Tomou umas balinhas ali no cu. O Pocqueado. O Pocqueado. O Pocqueado. O Pocqueado. Está ligado para quem, né? O Pocqueado. O Pocqueado está aí, Ligo X. Gelo. Gelo. É música fudida. É música fudida. Recuando. Tá vindo. Pau. Gelo. Ligo X, vou esperando o Pocqueado. Eu não sei mesmo. Cadê? Eu não sei. Meu Deus. Não dá, não dá, não dá, não dá. Toma. Eu vou...